Você não precisa de Deus para ser feliz. E essa mentira se repete muito por aí. Ah, eu não preciso de Deus para nada? Você precisa sim. Quem diz que não precisa de Deus para ser feliz, já está dizendo que é infeliz. Porque a vida plena só é possível em Cristo Jesus. A vida plena, abundante, é aquela que Deus te dá, porque é Ele quem coloca a esperança no seu coração. Se nós não temos esperança, para que vivemos? Para que existimos? O que é que estamos fazendo aqui? O que é que você nasceu? Qual o propósito? Qual o objetivo da sua vida? Uma vida de 50, 60, 70 anos e depois a morte? Depois o fim disso tudo? É para isso que a gente existe? É para isso que a gente vive? É claro que não. Há muito mais aquilo que Deus quer nos dar. Mas enquanto a gente está nesse mundo de pecado, infelizmente nós teremos sofrimento, nós teremos dores, nós passaremos por momentos angustiantes. Mas quando nós nos agarramos à promessa do Senhor, quando nós nos firmamos em Deus, nós entendemos que ainda que tudo se transforme à nossa volta, ainda que o mundo esteja caindo, nós nos agarramos ao Senhor que nos dá esperança. E a esperança faz toda a diferença. Portanto, você precisa sim de Deus para ser feliz. Porque senão, os problemas desta vida vão lhe levar partes da sua existência, da sua história, como que arrancadas à força de você. E no final não vai sobrar nada de você. Não ficará nada da sua vida. Porque em Deus, somente em Deus, nós podemos ser felizes. É um engano quem acha que felicidade está possível em qualquer lugar. Há muitas pessoas que procuraram felicidades em prazeres. Não encontraram. Felicidades em vícios. Não encontraram. Felicidades em conquistas financeiras. Não encontraram. Felicidade em relacionamento. Também não encontraram. Não é possível ser feliz naquilo que você pode conquistar por você mesmo. Naquilo que tem preço. Naquilo que você quantifica. Porque a felicidade está em uma pessoa. Está em Jesus. Então, dizer que as pessoas podem ser felizes sem Deus, é uma mentira. É um engano que anda ecoando por aí. E que eu espero que você não caia nesse engano. Porque com Cristo, nós temos hoje o alívio dos nossos fardos. E temos, acima de tudo, a perspectiva da vida eterna. Que é o momento final. Quando Deus colocará um ponto final nesta história de dor, sofrimento, maldade. Ah, como eu espero esse dia. Ah, como eu almejo o momento da volta de Cristo Jesus. E lá, sim, receberemos das mãos do Senhor a eternidade. E seremos felizes para todos sempre. Não feliz por um tempo. Mas feliz para a eternidade. Porque a minha felicidade aqui nesta vida, ela dura pouco. Eu posso estar feliz hoje e receber uma notícia ruim que me deixa triste. Eu posso estar feliz num momento sorrindo e no outro chorando. Essa é a nossa história. Um telefonema, uma mensagem que você recebe, um texto no WhatsApp. Pronto. E a tempestade se arma. E o problema aparece. E a tristeza chega. E a felicidade se vai. Todos nós não conseguiremos viver neste mundo sem passar por sofrimento. Ele faz parte da nossa história. Faz parte da nossa trajetória. Portanto, não acredite que você não precisa de Deus para ser feliz. Porque sem Deus, você nunca será feliz. Sem Deus, você nunca será completo. Essa é outra mentira que o diabo conta.